Olá, amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro do Esporte, Orlando Silva. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Cátia, é um prazer falar com você mais uma vez. Prazer a todo o nosso, ministro. Na pauta do programa de hoje, o segundo balanço da preparação do país para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e também o projeto de lei da Copa. O ministro do Esporte, Orlando Silva, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, nós já temos uma emissora na linha. É uma emissora de Goiânia, Goiás, a Rádio 730M de Goiânia, onde está Samuel Strato. Bom dia, Samuel. Olá, bom dia a você, bom dia ao ministro, bom dia a você ligado em todo o Brasil. Pronto, Samuel. Ministro, sobre o projeto de lei geral da Copa do Mundo de 2014, será apreciado no Congresso Nacional, ele prevê a resolução de alguns pontos, questão de aeroportos, estádios, sede hoteleira. Na sua avaliação, qual que é o principal desafio que o Brasil deverá enfrentar até a realização da Copa? E esse projeto, eu acredito que afeta a soberania do país, em alguns pontos? Bom dia, Samuel. Um prazer falar com você, com os amigos de Goiás e de todo o Brasil. Veja, Samuel, a lei geral da Copa é um projeto que consolida garantias governamentais que o governo do Brasil se comprometeu de efetivar com a FIFA quando da conquista do Mundial de 2014. São temas importantes para a organização, diz respeito à proteção de marca, de produtos da FIFA, diz respeito a acesso a vistos para todos aqueles que virão ao Brasil, não apenas os dirigentes, organizadores do Mundial, mas profissionais que virão trabalhar durante o Mundial, os visitantes, nós esperamos que sejam 600 mil que virão ao Brasil em função da Copa do Mundo. ao mesmo tempo trata de temas ligados a marketing, enfim, um conjunto de questões que são operacionais, que são úteis para o bom funcionamento do Mundial, garantindo os direitos que a FIFA, que é a dona do evento, os direitos que a FIFA possui sobre esse evento. É uma lei muito detalhada e nós temos convicção que ela vai consolidar os compromissos que o Brasil firmou com a FIFA, evidentemente que o projeto de lei, nesse momento, está sendo examinado no Congresso Nacional, que vai discuti-lo, aperfeiçoá-lo e espero que ainda, ainda em 2011, nós possamos ter essa lei aprovada, o que vai concluir os compromissos do Brasil com a FIFA, já que a primeira fase de compromissos ligada a temas tributários, nós já cumprimos com a aprovação de uma lei tributária especificamente para a Copa. Então, eu tenho certeza, Samuel, que não há nenhuma violação à soberania do Brasil, muito pelo contrário, a reafirmação da soberania do Brasil, que convive harmoniosamente, positivamente com a FIFA na preparação desse evento. E os desafios são inúmeros, mas seguramente a Copa deixará um legado de melhoria na infraestrutura do país, melhoria no serviço do país, belos estados que construiremos de modo que o país será o principal ganhador com a realização do Mundial em 2014. Samuel Strato, da Rádio 730M de Goiânia, você tem outra pergunta? Sim, ministro. Nos últimos eventos envolvendo a Copa do Mundo de 2014, a presidenta Dilma Rousseff, ela não esteve ao lado do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Existe, ministro, algum motivo para desencontro de agendas? Ou as acusações feitas ao presidente da CBF deixam, no momento, o governo em situação desconfortável? O governo tem uma relação institucional com a FIFA, com o Comitê Organizador da Copa no Brasil, que é presidido pelo Ricardo Teixeira, que também preside a CBF. A relação é institucional. Evidentemente que a presidenta Dilma tem uma agenda de trabalho muito intensa, uma agenda de trabalho muito densa, que não permite participar de todos os eventos da FIFA, todos os eventos preparatórios. Mas eu recordo que, recentemente, no Rio de Janeiro, quando foi feito o sorteio preliminar, que foi um evento importantíssimo, aliás, o primeiro grande evento da Copa no Brasil, a nossa presidenta, de maneira muito gentil, compareceu ao evento da FIFA, falou, inclusive, naquele evento, reafirmando os compromissos do Brasil. Então, eu diria para ti que a relação do governo brasileiro é positiva, responsável, institucional com a FIFA, com seus agentes aqui no Brasil e há um esforço, uma busca de um trabalho cada vez mais produtivo, mais positivo, mais harmônico, até porque o sucesso do Mundial de 2014 é um objetivo do Brasil, que cede ao evento, e da FIFA, que é responsável pela sua realização. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, no programa multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando às emissoras de rádio que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro Orlando Silva, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Iguaçu AM 830, onde está Eduardo Campa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Orlando Silva e todo o Brasil. Ministro, a nossa expectativa aqui no Paraná, região de Curitiba, está focada na implantação, na verdade, do metrô. Haja visto que o estádio do Atlético, a Arenda Baixada, já é uma questão definida. Eu perguntaria para o senhor se existe uma possibilidade da implantação do sistema metroviário até a Copa 2014 aqui em Curitiba. Bom dia, Eduardo. Eduardo, é importante nós consolidarmos o estádio conhecido como Arenda da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, na Copa. É um estádio dos mais modernos do Brasil. E eu tenho notícias de que, por esses dias, inclusive, haverá retomada da reforma, da ampliação, na verdade, da capacidade desse estádio, o que é muito importante, porque Curitiba é um polo de destaque, assim, do futebol brasileiro. Nós temos uma expectativa enorme quanto à participação de Curitiba na Copa do Mundo. Existe, Eduardo, um conjunto de intervenções de transporte coletivo, de mobilidade urbana, que foram pactuadas com o governo do Estado do Paraná e com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Essas intervenções estão em curso, boa parte delas em licitação, para melhorar o transporte coletivo. E houve um debate com as autoridades paranaenses sobre a implantação do metrô. Todos nós sabemos que Curitiba é um exemplo mundial de transporte coletivo, o que hoje se chama BRT, que são esses corredores rápidos de ônibus com alta capacidade de transporte. Foram inovações que tiveram Curitiba uma das suas origens e daí foram para o mundo inteiro. E a Prefeitura avalia que esse sistema de BRTs, que é um exemplo mundial, chega próximo da sua capacidade. Daí a necessidade de expandir a capacidade de transporte. E foi aberta uma discussão no programa chamado PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento e Mobilidade Urbana, focado nas grandes cidades, para introduzir em Curitiba sistemas mais rápidos e sistemas com maior capacidade, como o metrô. Então, eu diria que não faz parte do conjunto de obras programadas para a Copa, metrô em Curitiba, mas eu sei que há uma discussão, já em fase final, entre o governo municipal e o governo federal, do PAC Mobilidade Urbana de grandes cidades, para que o metrô chegue lá. Independente da Copa, eu diria para ti que, em breve, Curitiba deve contar com o sistema metroviário, que é muito bom para a cidade. Você tem outra pergunta, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba, no Paraná? Cátia, uma última pergunta. Eu queria que o ministro Leandro Silva também nos falasse, quando são essas obras que estão sendo implementadas aí nas sedes, nas 12 sedes, né, para a Copa de 2014, se essas obras também já estariam visando as Olimpíadas de 2016. Veja, Eduardo, no caso do Rio de Janeiro, é evidente, porque o Rio de Janeiro é a sede da Copa do Mundo e é a sede dos Jogos Olímpicos. Então, lá, por exemplo, tem uma intervenção que é super importante, que liga a barra, que é o coração dos Jogos Olímpicos, até o aeroporto internacional Tonjobim, né, que é a principal porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro. Essa intervenção será funcional, útil para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. Evidentemente que instalações esportivas, particularmente os estádios de futebol, serão úteis para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. Você sabe, Eduardo, que nos Jogos Olímpicos, o futebol acontece, não apenas no Rio, mas também nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Portanto, essas arenas serão úteis na Copa e nos Jogos Olímpicos. Intervenções em aeroportos, por exemplo, também serão muito úteis para a Copa do Mundo e para aeroportos. Portanto, o planejamento que está em execução para a Copa do Mundo já leva em conta a necessidade do país para os Jogos Olímpicos. Há uma sinergia, um esforço comum para que nós possamos colher o melhor resultado, digamos assim, potencializar a utilização dos recursos públicos, investindo e melhorando a infraestrutura, servindo aos dois grandes eventos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro do Esporte, Orlando Silva, que conversa com emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a rádio Band News do Rio de Janeiro. Mariana Procópio, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. Minha primeira pergunta é sobre as obras do Maracanã. Durante 11 dias, agora em setembro, as obras foram paradas, houve greve. Queria saber se o senhor acompanhou, como é que o senhor está vendo os movimentos dessas obras, se o senhor acompanhou essa paralisação, se o senhor ficou preocupado com ela, como é que o senhor está vendo essa questão do Maracanã? Bom dia, Mariana. Veja, o Maracanã é um dos estádios principais do Mundial. Há um desejo de muitos, inclusive, que seja o estádio da final. O Rio de Janeiro, como nossa cidade internacional, acaba criando uma expectativa no mundo inteiro. Quem já teve o privilégio de sair do Brasil e conversar com apaixonados por futebol, sabe que o Maracanã é um templo do futebol mundial. Portanto, há muita curiosidade quanto ao novo Maracanã, o Maracanã restaurado, que o mundo conhecerá na Copa em 2014. Mariana, nós temos a convicção de que o Maracanã será um estádio pronto, estará pronto até o final de 2012. Se tanto no comecinho de 2013, é um estádio que será moderno, completamente moderno, funcional. E o processo de restauração do Maracanã, de reforma, ele anda no bom ritmo. Anda no bom ritmo, a greve no Maracanã e outras cidades que aconteceu também greve, como Belo Horizonte e Salvador, fazem parte do jogo democrático, Mariana. Eu acredito que os operários que entraram em greve no Maracanã e, eventualmente, outros estádios, estão tão interessados quanto qualquer brasileiro de que a Copa aconteça com sucesso e de que as obras sejam entregues no prazo. Eu acredito que foi muito positiva até aqui a atitude tanto de governos quanto das empresas, que criaram um canal de diálogo com os operários e permitiu o que permitiu a solução dessas contradições, a solução desses conflitos. Então, a preocupação que eu tenho com o Maracanã é a preocupação que eu tenho com os 12 estádios, com as 12 arenas, de que nós possamos entregar com qualidade, no prazo adequado. E creio que os empreendedores, os governos, devem estar atentos à situação dos trabalhadores, às condições de trabalho, às suas reivindicações, manter o diálogo para que nós não possamos ter, em manifestações desse tipo, restrição ou risco ao sucesso mundial em 2014. Mariana, da Rádio Band News do Rio, você tem outra pergunta? Tenho, sim. Minha última pergunta, mais uma vez, também sobre as leis da Copa. Dessa, bem, ministro, qual o ponto que o senhor acha mais delicado, que é preciso tentar e conversar com mais calma com a CIPA? Qual o ponto ali, alguns pontos que o senhor destacaria, que o senhor acha que merece uma atenção especial? Veja, Mariana, há um esforço nosso de transformar num projeto de lei, e numa lei efetivada depois da votação do Congresso Nacional, há um esforço de traduzir em lei as garantias governamentais que o país assinou em 2007. Então, nós, até aqui, trabalhamos junto com a FIFA, discutimos a elaboração do projeto, apresentamos as características do Brasil, porque cada país tem as suas características. Na África do Sul, que aprovou, inclusive, leis para atender demandas da FIFA, na Alemanha e outros países, cada país tem as suas características. E o Brasil tem características próprias. Não há um tema específico de interesse da FIFA, há um conjunto de questões, como disse agora há pouco. O acesso às pessoas ao Brasil, então os vistos é uma coisa importante. O registro de marcas, produtos e a proteção, portanto, o combate ao marketing de emboscada, o combate à pirataria, que é um assunto que a FIFA manifesta interesse. A FIFA se preocupa muito com a segurança dos torcedores, portanto, o conforto, a segurança dos torcedores é um tema também muito importante. Eu diria, sobretudo, Mariana, tem muita especulação na imprensa, Mas eu diria que uma conversa franca, direta, que deve acontecer nos próximos dias com a autoridade da FIFA, autoridade do governo brasileiro, ela será elucidativa e mostrará que o Brasil cumpriu seus compromissos e a FIFA terá, eu tenho certeza, muito conforto no que diz respeito às garantias institucionais que o país lhe oferece. Mas já está marcada essa conversa, ministro? Já tem data? É uma conversa que deve acontecer nos próximos dias. A presidenta Dilma, inclusive, orientou que nós trabalhássemos, mapeássemos, se houver algum tipo de preocupação por parte da FIFA, mapeássemos qual é a preocupação, qual é a resolução para a preocupação da FIFA, de modo que nós tenhamos o máximo conforto, segurança, segurança institucional, segurança jurídica na preparação do Mundial. A presidenta, vocês sabem, teve no exterior, na semana passada, tem uma missão importante na próxima semana, mas eu imagino que ainda, essa semana, devemos definir a delegação para a reunião com a FIFA, a data, endereço, de modo que o Brasil siga avançando na preparação do Mundial. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ele conversa nesse programa multimídia, no rádio e na televisão, com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, retransmite a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no final de semana, em horários alternativos. Ministro, vamos agora à sua terra, Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excel, a senhora M, Edson Santarini, bom dia. Bom dia, Kátia. Edson. Bom dia, ministro, conterrâneo, ministro, forte abraço, bom dia. Você pode aumentar o seu retorno para a gente, Edson, por gentileza? Ok, agora. Bom dia, ministro, bom dia, Kátia, bom dia a todos os colegas. Tudo bem? Tudo bem. Ok. A minha pergunta, ministro, bom dia. Bom dia, Edson. Ministro, Orlando Silva, a impressão que dá é que, por esses momentos, o governo Dilma vem fazendo uma espécie de apagar incêndios. Por que eu estou dizendo isso? A pergunta é, o governo Lula não teria negligenciado no planejamento da Copa, colocando nas mãos dos Estados uma responsabilidade que seria da União? E, completando a pergunta, porque, ao meu ver, a Copa, na verdade, não é um campeonato de futebol, e sim um encontro de nações. E a minha preocupação é porque nós temos 12 séries e tem Manaus, Cuiabá e Natal, que praticamente, talvez, inviabilize essas capitais como sede da Copa do Mundo. Existe um plano B do governo, caso isso não ocorra? Prazer falar contigo, Edson, particularmente com os amigos da Boa Terra, da minha terra, da Bahia. Edson, governar é tomar decisões, é implantar iniciativas, é implantar projetos, a partir de um planejamento previamente estabelecido. Nós, há algum tempo já, Edson, estabelecemos um planejamento que tem três ciclos. O primeiro ciclo de planejamento envolve investimentos cuja maturação demora um pouco mais. Então, selecionamos para esse ciclo estádios, e hoje nós temos, Edson, obras nos 12 estádios. Até o final de 2012, teremos nove estádios prontos. Até o final de 2013, os demais estarão prontos. Aeroportos, que são 33 projetos de intervenção para aumentar a capacidade dos aeroportos brasileiros, que, na verdade, é necessidade do Brasil de hoje. Não é nem para a Copa, é para hoje, pelo crescimento de demanda dos aeroportos brasileiros. Portos, a melhoria em sete portos, terminais turísticos, de cidades que têm portos importantes, com potencial turístico importante, e a melhoria do transporte e mobilidade urbana. Esse primeiro ciclo, Edson, é de investimentos com uma maturação um pouco maior, que exige um pouco mais de tempo e está em curso, não é? Com o nível desigual de execução de cidade a cidade. Então, tem cidades que o avanço é maior, cidades que o avanço é menor, mas o avanço tem acontecido em todas elas, conforme o balanço feito agora há pouco. O segundo ciclo de planejamento e trabalho, diz respeito a temas de infraestrutura e de serviços, que são suportes importantes para o mundial. Eu falo de infraestrutura de telecomunicações, a infraestrutura de fornecimento de energia, segurança, que são temas que, nesse momento, nós trabalhamos, o Brasil tem uma boa condição, mas é importante uma integração de todos os governos. E o terceiro ciclo, que, na verdade, vamos iniciar no ano de 2012, diz respeito a temas operacionais. A malha aérea, como vai ser a operação interna nos estádios, questões que são mais operativas, que o teste em 2013 na Copa das Confederações é importante e a realização da Copa de 2014 é definitiva para essa fase operacional. Por que eu te falo isso, Edson? Porque o plano da Copa tem três ciclos diferentes e ele procura ser cumprido religiosamente. Quando você questiona se há transferência de responsabilidades, eu diria para ti que não. Por quê? O Brasil não é uma república unitária, um Estado unitário, ele é uma federação. Numa federação, você tem entes governamentais com papéis diferentes. Tem temas que são específicos da cidade, tem temas que são próprios dos Estados e tem temas que são de responsabilidade do Governo Central, da União, do Governo Federal. Por isso que há, é um compartilhar de responsabilidades. Assinamos a chamada matriz de responsabilidade, definindo o papel de cada ente no projeto 2014. Por isso, eu acredito que é um trabalho que não é simples, que é um trabalho realizado a muitas mãos. São 12 governos estaduais, 11 prefeituras municipais, vários ministérios atuando, o setor privado, empresários, a FIFA, o comitê organizador. Mas tem a segurança, Edson, que é muito trabalho, mas o trabalho tem avançado e nós temos a consciência da responsabilidade e do que ainda tem que ser feito para o sucesso do Mundial. Eu sempre digo, Edson, que a escolha de 12 cidades que a FIFA fez, estimulada pelo Brasil, tem o objetivo de nacionalizar o Mundial. Então, mesmo cidades que têm menos tradição no futebol, como algumas das quais você se referiu, elas compõem o Brasil, elas com a Copa terão potencializado, realizado o seu potencial turístico, elas terão ganhos de melhoria de infraestrutura. Portanto, fazer em 12 cidades foi a escolha da FIFA, apoiada pelo Brasil, para nacionalizar o projeto. Temos que ter inteligência, fazer estádios que diminuam de tamanho, depois que a Copa passar, fazer arenas multifuncionais para não ser apenas do futebol. Então, eu diria, Edson, que nós temos procurado de maneira com muito trabalho, muita dedicação, cumprir os compromissos e eu diria que o caminho é certo e a velocidade está sendo acelerada dia após dia. Edson Santarini, da Rádio Excel, Sra. M, de Salvador, na Bahia. Você tem outra pergunta? Gostaria sim, por favor, Kátia. Ministro, há uma preocupação também, principalmente nós da imprensa, no tocante à responsabilidade na fiscalização, na proteção às marcas e símbolos relacionados à Copa do Mundo, de respeito à exclusividade da FIFA. De quem será a responsabilidade? Do Instituto Nacional de Pobriedade Industrial? Ou isso vai ser dividido entre o município, os municípios e os estados? Isso também não pode ocorrer em erro e pode ter problemas no futuro? Veja, Edson, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, como a gente fala a sigla, o INPI, ele é o órgão do Brasil que responde pelo registro, pela anotação de marcas. Essa é a sua responsabilidade institucional. Então, todas as marcas estão registradas, patenteadas no INPI. A lei geral, inclusive, prevê um processo mais sério e mais rápido para o registro dessas marcas licenciadas pela própria FIFA, não é? E o Brasil se comprometeu de protegê-la. Existem organismos municipais, estaduais e mesmo do governo federal, que realizam a fiscalização e cuidam do combate à pirataria, porque o objetivo central é combater a pirataria, o uso inadequado, o uso indevido dessas marcas. Para você ter uma ideia, Edson, ontem eu visitei o Congresso Nacional numa reunião com o presidente da Câmara e de repente alguém me perguntou, mas, ministro, a FIFA vai proibir a decoração das cidades do Brasil? A FIFA não vai permitir a reprodução de imagens que façam alusão à Copa do Mundo? Eu falava, veja, o que nós queremos com essa lei é combater a pirataria, é combater o uso inadequado de marcas e produtos da FIFA para oferir lucros a pessoas que não têm autorização. Porque não é razoável que uma pessoa se aproprie de algo que não é seu e ganhe com isso. Porque não tem nada a ver com a decoração das cidades. Quer dizer, então, que a gente vai poder pintar um muro com símbolo? Veja, é da tradição, é da cultura brasileira nós decorarmos as nossas cidades, as nossas ruas. Tem cidades que têm concurso, concurso de qual é a rua mais bonita, mais enfeitada, melhor decorada durante o Mundial. E eu tenho certeza, quando eu falo que a Copa no Brasil é uma Copa brasileira e a FIFA tem entendimento das características da cultura brasileira, eu tenho certeza que a FIFA não apenas a compreende, como tem entusiasmo. Talvez até valesse a pena a FIFA fazer um concurso com a rua brasileira mais bonita, mais enfeitada, em cada uma das cidades-sede, para mostrar como que a entidade compreende a nossa cultura, valoriza, porque é isso. Veja, o jogo acontece dentro do estádio, mas a celebração do Mundial acontece no país inteiro. Eu estive na Copa da Alemanha, por exemplo, e o alemão tem aquela imagem internacional do povo sisudo, sério, não é? O que eu vi foi um povo celebrando nas ruas com grande alegria. Então, eu acredito que no Brasil será assim também, um momento de celebração. Não vai caber todo mundo nos estádios, então, uma parte grande da população vai estar acompanhando nas ruas. Eu creio que a proteção das marcas é importante, a lei tem que garantir instrumentos para isso. O Estado já possui hoje instrumentos de fiscalização para garantir, Edson, que as marcas da FIFA sejam protegidas, mas sejamos razoáveis. O Brasil tem compromisso com o combate à pirataria, e isso será feito, e é importante até para a imagem do Brasil. A imagem de um país sério, que respeita os contratos, respeita a propriedade, respeita o direito de empresas, que nós queremos, inclusive, que muitas delas venham investindo no Brasil. Agora, isso não tem nada a ver com a celebração, com a beleza das ruas, com enfeitar a cidade, que é uma marca da tradição, é uma tradição no Brasil. Ministro Orlando Silva, vamos agora a Guarulhos, em São Paulo, conversar com a rádio Boa Nova M, onde está José Damião. Bom dia, José Damião. Muito bom dia, Cátia Sartori. Muito bom dia ao ministro do Esporte, Orlando Silva. Orlando Silva, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, mostramos a incompetência, tanto na organização e na abertura do evento. Ministro Orlando Silva, como é que está sendo feita? Preparação de atletas brasileiros por este Brasil, a descoberta de valores e novos talentos. Não sei, espera que nós temos escolinhas de futebol grátis aí para toda a população, que além de realizar um grande evento, um grande espetáculo que nós faremos, ministro, ministro Orlando Silva, nós queremos ganhar a Copa do Mundo em 2014. hoje, 50, já ficou para trás, hein, ministro? José Damião, é um prazer falar contigo. Veja, 50, graças a Deus, ficou para trás, está bem longe. Aliás, Damião, você devia comemorar o Brasil ontem ganhou da Argentina, uma equipe formada apenas por atletas brasileiros que atuam no país, assim como a equipe argentina valorizou muito nessa convocação, na antiga Copa Roca, não é? Aquele torneio, aquele superclássico da América do Sul. Então, deveríamos comemorar as vitórias. E ontem foi um dia muito importante, parabéns à seleção brasileira de futebol. Eu acredito, José Damião, que o Brasil tem, tecnicamente, atletas de altíssimo nível, individualidades incríveis. E, para a nossa felicidade, o Brasil, a cada dia surge um novo nome, um novo craque. Há tempos se fala de Neymar, de Ganso, de repente surge Lucas, um atleta extraordinário. Surge Casemiro, no São Paulo. Há pouco, o Oscar, que é outro atleta incrível. Quando se fala de quem será o atacante da seleção brasileira, de repente surge Leandro Damião, o maior artilheiro do Brasil, no ano 2011, um atleta incrível, com a capacidade de finalização, de resolução impressionante. Então, nós temos, digamos assim, as condições de montar uma equipe muito forte, eu confio. O técnico Mano Menezes tem uma clareza, que eu acredito, muito importante, que é preciso transformar individualidades num coletivo, numa equipe. Portanto, eu, José Damião, diria para ti que tem muita confiança na equipe brasileira, no técnico Mano Menezes. Sei que não é fácil, porque, tecnicamente, há muitas equipes muito poderosas. Se você observar o que é a Espanha, campeã mundial de hoje, a Holanda, vice-campeã, mas, sobretudo, equipes como a Alemanha, que me chama a atenção pela força do futebol, e dessa equipe, jovem equipe da Alemanha, eu tenho confiança de que o Brasil em 2014 fará, terá um bom resultado. Sobre os Jogos Olímpicos, uma palavra apenas, que quando você fala de preparação de atleta, sobretudo, isso tem impacto, eu creio, nos Jogos Olímpicos. Evidentemente, em 2016, é logo ali. Está muito perto, está muito próximo, e o que nós temos que fazer é trabalhar na base que existe hoje. E, para 2016, nós temos atuado com as confederações, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, para aperfeiçoar o sistema de gestão do esporte olímpico e paralímpico do Brasil, de modo que nós possamos ter mais profissionalismo, um planejamento mais qualificado das entidades esportivas, e ampliarmos a base dos praticantes, envolvendo escola, inclusive, e, a partir de 2016, mostrarmos, com um bom resultado que teremos no Rio de Janeiro, a estratégia de médio e longo prazo de mantermos o Brasil entre as principais potências esportivas do mundo. Isso vai exigir difundir cultura esportiva, ampliar o número de modalidades praticadas no país, ampliar a base, qualificar melhor equipes técnicas, melhorar, aperfeiçoar as instalações esportivas do Brasil, aplicar mais ciência e tecnologia na performance, no alto rendimento esportivo. Existe uma agenda, Zé Damião, existe uma agenda de trabalho que tem sido buscada, perseguida. Nós esperamos que o Brasil, em 2016, esteja entre os 10 países pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Esse, inclusive, é um compromisso do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós já estamos entre os 10 Paralímpicos, já tivemos, assim, na última eleição, na última Olimpíada, em Pequim. Portanto, eu diria que tem muito trabalho na preparação de atletas olímpicos e paralímpicos, mas nós estamos no rumo da preparação, e tão importante quanto, chegarmos bem em 2016, é continuarmos bem depois de 2016. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ele conversa com emissoras de rádio de todo o país neste programa, que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponibilizados ainda hoje, pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.com.br. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio FM Dom Bosco, onde está Renata Sampaio. Bom dia, Renata. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Orlando Silva. Eu gostaria de saber se as obras do estádio Plácio da Beraldo Castelo, conhecido como nosso Castelão, estão dentro do prazo regulamentar. Bom dia, Renata. É um prazer falar contigo. Veja, eu estive recentemente visitando o estádio Castelão, as obras do estádio Castelão, junto com o nosso governador Cid Gomes e alguns secretários. Fiquei muito feliz de saber que a primeira etapa do Castelão, você sabe, Renata, que a obra do Castelão, que tem previsão de entrega no final de 2012, do próximo ano, ela tem quatro etapas. E a primeira etapa já foi concluída, já foi entregue, é uma área que será utilizada, é uma área funcional, onde estará concentrada a Secretaria de Esporte, mas será uma área de base operacional da FIFA, o Castelão já teve a demolição de uma parte do estádio que seria necessário para a construção de toda a área VIP, a área de muito destaque no Mundial, o Castelão já teve o rebaixamento do gramado, eles estão nesse momento, nessa fase, uma parte relativa à demolição interna também já foi operada. Então, eu diria, Renata, que o Castelão, para mim, é um belo exemplo de trabalho na preparação de um estádio, há um desafio importante no Ceará, que é de acelerar as obras de mobilidade urbana, do acesso, porque o Castelão, como você sabe, está situado numa área que tem uma ocupação densa da população, então eu tenho muito otimismo com a preparação do Ceará, fiz até um desafio para o governador Cid Gomes, na última vez que nos encontramos, e ele aceitou o desafio de que o Castelão pode ser o primeiro estádio da Copa a ficar pronto. Então, é com desafios como esse que nós acreditamos no trabalho que tem sido feito pelos nossos parceiros estaduais. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado, o ministro do Esporte, Orlando Silva. Vamos, então, a Cuiabá, em Mato Grosso, conversar com a rádio Gazeta MCBN. Michele Figueiredo, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Ministro, ontem o senhor esteve reunido com o governador aqui de Mato Grosso, o Silvão Barbosa, para assinar a mudança na matriz de responsabilidade que autorizou o VLT para Mato Grosso. O senhor acha que essa mudança de VLT para VLT pode trazer algum atraso para as obras de mobilidade urbana em Mato Grosso? Bom dia, Michele. Ontem foi um dia muito importante mesmo, Michele. Tanto o governador Silvão Barbosa quanto o prefeito Chico Galindo estiveram conosco e nós assinamos um ajuste na matriz de responsabilidades fazendo essa conversão. Porque o BRT é um sistema de transporte de ônibus, não é? Você tem corredores exclusivos que dão uma agilidade maior para a circulação na cidade. Mas a cidade de Cuiabá, o estado de Mato Grosso, há algum tempo pautou o governo federal quanto à possibilidade de ajustar a matriz, alterando o modal para um veículo leve sobre trilhos. A argumentação local é de que aumentaria a capacidade de transporte urbano da cidade, teria um impacto mais positivo na região metropolitana de Cuiabá. A partir daí foi feito estudo técnico, foi apresentada a viabilidade por parte dos governos do Mato Grosso e da cidade de Cuiabá e, ao final, nós ajustamos. O governador tem um calendário que passa pela licitação dessa obra, usando, inclusive, o regime diferenciado de contratações, que permite mecanismos mais céleres de contratação. E a licitação deve acontecer em um prazo muito breve. E há a perspectiva de entrega do VLT até dezembro de 2013. Portanto, o acordo firmado com o governo do Mato Grosso é de que, até dezembro de 2013, estaremos pronto o VLT. Nós confiamos no cronograma apresentado pelo governador, no estudo técnico feito pelo governo do Estado. E essa é a aposta que nós fazemos. Será um meio de transporte moderno, energia limpa e espero que seja uma marca positiva na Copa de 2014. Assim como o estádio, o nosso Verdão, que também tem um ritmo muito bom. Ontem fizemos um balanço com o governador com relação ao estádio. Vi que, se você observar, se você passar próximo ao estádio, Michele, você vai ver que uma parte grande dos pré-moldados que serão utilizados no estádio já está pronta. Uma parte grande dos pré-moldados está pronta. E agora, feitas as fundações, que também estão na fase, mais de 90% das fundações do estádio já foram executadas, mas vai crescer rapidamente essa obra do estádio aí na cidade de Cuiabá. Ministro Orlando Silva, vamos agora a São Paulo, conversar com a Rádio Cultura FM de São Paulo, capital. Gilson Monteiro, bom dia. Oi, Cátia, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia. Bom, São Paulo, toda vez que a gente fala em São Paulo, se a gente perguntar para qualquer um de todo o país a referência de São Paulo, o problema é a locomoção. E a gente pensa aí na construção do principal estádio agora de São Paulo e da Copa, cotado como a sede para a abertura, e está em Itaquera, no extremo leste da cidade. O extremo leste já é densamente populacional, já tem muita gente morando. Para se locomover hoje, a gente tem problemas no trânsito e no transporte público. O governo do estado já até anunciou alguns investimentos. Mas isso não é uma preocupação também do governo federal, quer dizer, o governo federal não deve investir um pouco mais na questão da locomoção em São Paulo, ministro? Veja, Gilson, sejamos justos com a cidade de São Paulo. O trânsito, o tráfego, não é um problema paulista apenas. Semana passada, eu acompanhava a presidenta Dilma numa agenda em Nova Iorque, é incrível. Andar em Nova Iorque não é simples. Todas as grandes cidades do mundo, Londres, Paris, todas as grandes cidades do mundo, se você observar, o desafio, um desafio é a mobilidade urbana, a circulação das pessoas na cidade. Então, sejamos justos com a nossa querida cidade de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, você tem razão. São Paulo precisa agir para melhorar a circulação das pessoas. Eu, pessoalmente, acompanho esse assunto, porque a minha origem, minha residência hoje é na cidade de São Paulo e sei que o governo do estado tem feito e tem financiamento do BNDES, portanto, participação do governo federal, tem feito um programa de expansão do metrô, que é um investimento elevado, mas, numa cidade do porto de São Paulo, é a medida adequada para ter, digamos, um trabalho mais eficiente no transporte. Diria, Gilson, que um projeto que foi estruturado para a Copa do Mundo, que, inclusive, antes, quando a Copa aconteceria em São Paulo, no estado de Morumbi, mas que a decisão nossa é manter o projeto, ele vai ter uma repercussão interessante para a cidade, porque hoje, se você observar, não tem conexão do aeroporto de Congonhas ou do aeroporto de Guarulhos com o sistema de trens nem de metrô. E o projeto que foi selecionado, ainda quando era o Morumbi, prevê a conexão da linha norte-sul do metrô, aquela linha que vai para o Jabaquara, com o aeroporto de Congonhas, através de um monotrilho, o que é uma coisa muito importante, que vai ter uma conexão direta de Congonhas com o metrô. E essa conexão vai seguir de Congonhas até a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que passa ali na chamada Marginal Pinheiros. Portanto, nós teremos, como legado da Copa em São Paulo, uma linha de monotrilho que vai conectar o metrô ao aeroporto de Congonhas e ao sistema de trens. Isso é um ganho, apesar de não ser mais do Morumbi, mas a decisão de manter esse investimento é que vai ficar um legado para a cidade. Pouco mais de um bilhão de reais foi financiado pelo governo federal e tem uma grande contrapartida do Estado de São Paulo para que esse empreendimento fique de pé. Eu conversei na segunda-feira com o governador Geraldo Alckmin, que me relatou que, na sexta-feira, que completou mil dias para a Copa do Mundo no Brasil, o governador, o prefeito Kassab, o grande Ronaldo Fenômeno, entre outros, eles foram da Estação da Luz, que é no centro de São Paulo, até Itaquera, de metrô, e levaram 20 minutos. E há uma perspectiva do governo, inclusive, de modernizar os trens, que também é a trem que leva você até Itaquera, e tem algumas intervenções viárias, algumas alças de acesso, a Rádio Auleste, e há outras rodovias próximas à região de Itaquera, que vai ter um impacto importante na região. Então, eu diria, Gilson, que você tem razão, no que diz respeito à importância de investir em transporte, tem esses investimentos já definidos, que são os investimentos necessários para Itaquera ter um bom acesso, e creio que o impacto, Gilson, vai muito além da Copa. Eu tenho certeza que a região de Itaquera, onde está sendo construído o estádio do Corinthians, viverá um dinamismo econômico muito forte, em função da construção desse estádio, e dessas melhorias de infraestrutura. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora à Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, conversar com Walter Lima. Bom dia, Walter. Bom dia, Kátia. Muito bom dia, ministro. Orlando Silva. Bem, ministro, duas questões. De quem é a decisão sobre a cidade que sediará a abertura da Copa do Mundo no Brasil? É da FIFA que organiza o evento ou do Estado brasileiro que sedia e banca a disputa? E mais, Brasília é a capital do país. Por que a cidade tem de entrar na disputa que define quem sediará a abertura da Copa, uma vez, e sendo a capital de todos os brasileiros, automaticamente não. Não fica sendo a cidade para este evento, ministro? Walter, é um prazer falar contigo. Veja, a decisão sobre quais seriam as cidades que receberiam o Mundial, as 12 cidades, foi a decisão da FIFA. A partir de uma análise técnica que eles realizaram, você se recorda, Walter, havia outras cidades disputando o direito de receber a Copa do Mundo e a FIFA optou por essas cidades, levando em conta critérios técnicos e a consistência do projeto que foi apresentado. A decisão sobre as fases finais, sobre as cerimônias e o jogo de abertura, sobre o jogo de encerramento da Copa do Mundo, também é da FIFA. E é bom dizer que nós temos estimulado que os critérios técnicos sejam utilizados pela FIFA no nosso diálogo com eles, que é muito importante ter base objetiva, técnica, ao considerar a cidade que tem melhores condições, levando em conta as características de cada fase da Copa, levando em conta as características de cada evento. Vou dar um exemplo para ti, Walter. A abertura da Copa é o momento que reúne o maior número de chefes de Estado. Então, temas como aeroporto para aviação geral, aviação executiva, temas como hotéis para receber chefes de Estado, são critérios centrais, fundamentais, para trabalhar a cidade da abertura da Copa. Portanto, eu diria que a FIFA deve ter critérios técnicos, objetivos. São quatro cidades, como você sabe, que se colocaram. A cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, a cidade de Brasília, que é a atual capital do Brasil, a cidade de São Paulo, que é uma cidade, enfim, da importância que sabemos, e Belo Horizonte, que também tem uma larga tradição no futebol, na economia, enfim, uma cidade de muito destaque. Entre essas quatro, a FIFA deve escolher qual será a cidade da abertura do Mundial. Este é o programa. Bom dia, ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ministro, vamos a João Pessoa, na Paraíba, conversar com a rádio Correio 98 FM, de João Pessoa. Poliana Sorrentino, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Orlando Silva. Aqui na Paraíba, muito se fala sobre a Copa de 2014, mas pouco se tem a respeito da participação efetiva do nosso Estado, pois o Estado não excede nem subsede da Copa. Qual a real colaboração que a Paraíba pode dar em 2014, ministro? Bom dia, Poliana. Veja, a cidade de João Pessoa vive uma situação curiosa. Talvez seja uma das cidades que terão mais benefício com o turismo em função da Copa do Mundo pelo detalhe simples. Ela está do lado de uma sede, que é a cidade natal, e do outro lado de outra sede, que é a cidade de Recife. Um automóvel, uma viagem curta de duas horas, talvez, Poliana, você consegue se deslocar de uma cidade dessa para outra. Então, a primeira questão que eu não tenho a menor dúvida é que João Pessoa será um destino de muito interesse para os visitantes que virão ao Brasil. Deve ser um destino de interesse inclusive de seleções que virão treinar no Brasil. João Pessoa é uma cidade que tem uma boa estrutura, um povo muito acolhedor, não é? Ao mesmo tempo a cidade é muito tranquila, o que pode, digamos assim, atrair seleções que na fase de preparação do Mundial estarão no Brasil, estarão no Brasil se ambientando e, portanto, eu creio que a cidade deve fazer o que tem feito, preparar um projeto, apresentar as seleções que se classificarem para o Mundial do Brasil para atraí-las, para que estejam entre os paraibanos, para que estejam em João Pessoa na fase prévia ao Mundial e, sobretudo, na área de turismo, é preciso ter uma atitude muito positiva porque muita gente vai estar circulando em torno de João Pessoa. Daí eu acreditar que é uma cidade que tem um papel importante. Aproveito até, Poliana, me permita, para agradecer a cidade de João Pessoa por ter recebido há poucas semanas as Olimpíadas Escolares. Nós tivemos perto de 5 mil visitantes do Brasil inteiro, a maioria deles jovens, crianças de 12 a 14 anos que participaram dos Jogos Escolares e todos ficaram muito encantados com as instalações, com os serviços, sobretudo, com o acolhimento que a cidade ofereceu ao futuro do esporte brasileiro. Ministro Orlando Silva, vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Inconfidência, AM, Júlio Baranda, bom dia. Muito bom dia, Kátia, muito bom dia, ministro Orlando Silva. Ministro, eu vou aproveitar para fazer duas perguntas em uma. Na verdade, aqui em Minas Gerais, assim como vários estados brasileiros, existem medidas proibitivas da venda de bebidas alcoólicas e também medidas que beneficiam estudantes e pessoas idosas na compra, no pagamento de meio ingresso, a meia entrada. E a Copa do Mundo, na realização dela, já há previsão de que vão ser vendidas bebidas alcoólicas e também que os ingressos não terão essa meia entrada. Quer dizer, isso vai ultrapassar essas medidas brasileiras. E um outro caso, o Mineirão é um dos estados em que está em uma fase nas obras mais adiantadas do país. Como será a escolha, afinal, para a abertura da Copa do Mundo? Será por méritos ou será uma escolha política, ministro? Bom dia, Júlio. Prazer falar contigo, particularmente, com os amigos mineiros. Como disse, com relação à abertura agora há pouco, Júlio, nós temos estimulado a escolha objetiva, técnica, valorizando os aspectos técnicos, a condição que a cidade oferece. Evidentemente que estádio não é o único critério. Estádio é o lugar da competição e você tem exigências técnicas de capacidade do estádio, de área para imprensa, de infraestrutura. Um jogo de abertura é um jogo diferente, é um jogo especial. é um jogo que tem uma quantidade de VIPs, como se fala, de chefe de Estado, enfim. Então, o critério não é só o estádio. É estádio, aviação geral, aeroportos secundários para apoiar o aeroporto principal da cidade. É rede hoteleira porque exige uma capacidade grande de hotéis. Então, o critério, eu creio que a FIFA deve utilizar critérios técnicos, indicadores técnicos para escolher o lugar de abertura. Tem, inclusive, Júlio, estimulado a FIFA na conversa que faço com eles, dá conta da necessidade de ter eventos importantes da Copa no maior número possível de cidades. Você vê, o Rio acabou de fazer o sorteio preliminar que é um evento super importante e há outros eventos super importantes e a minha expectativa é que várias cidades do Brasil possam receber vários eventos importantes que não se resumem à abertura da Copa. Há também outros momentos muito importantes. Você se referiu a dois temas, a meia entrada em estádios brasileiros e a venda e consumo de bebidas em estádios brasileiros que merece o seguinte comentário. Primeiro, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas no Brasil é fruto de um regulamento de competições da CBF. Não é a lei exatamente que proíbe, mas o regulamento de competição da CBF veda a possibilidade de consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. então isso se aplica ao torneio nacional ao campeonato brasileiro. É claro que tem estados do Brasil, eu confesso que não sei se é o caso de Minas Gerais, mas sei que tem alguns estados do Brasil que há leis estaduais que vedam o consumo de bebidas alcoólicas. Então, esse é um assunto onde há lei estadual que deverá ser feita uma discussão com o Estado, onde há a vedação explícita a isso, e há uma demanda da FIFA com relação a esse assunto e é um tema que está sendo estudado, avaliado, é preciso observar os vários aspectos dessa questão porque o Mundial é um evento que tem as suas características, tem inclusive o perfil, o seu público que tem um perfil específico, é um Mundial que tem um evento onde a FIFA tem compromissos com patrocinadores, então é um tema que vai ser tratado, Júlio, com muito cuidado. Já a meia entrada houve um debate se o projeto de lei que o governo enviou ao Congresso Nacional restringia a meia entrada, eu falei, olha, no caso de estudantes não há lei nacional, lei federal que verse sobre meia entrada, portanto não teria como o governo federal tratar de um assunto que não existe lei, de um lado, e de outro lado há leis estaduais, mas o Congresso do Brasil intervir em leis estaduais poderia criar uma espécie de uma crise, não é institucional até, porque uma Assembleia Legislativa é um órgão do poder legislativo estadual, então a questão da meia entrada não tem aspecto federal, tem leis estaduais e portanto será um tema tratado com os estados. A única lei federal que existe sobre meia entrada é o Estatuto do Idoso e a decisão do governo é não suspender esse direito à população idosa do Brasil, é o que eu teria a dizer sobre a questão da meia entrada. E aproveitando que o Júlio está lá em Belo Horizonte, a gente tem uma boa notícia, né, ministro, que a Prefeitura de Belo Horizonte acaba de assinar um termo de combate à pirataria na Copa de 2014. Fundamental. Parabéns ao prefeito Márcio Lacerda. Vamos agora a Manaus conversar com a rádio Rio Mara M de Manaus, no Amazonas. Miro Barbosa, bom dia. Nós não estamos entendendo a sua pergunta. Miro, Miro, por favor, melhore o seu retorno para a gente, nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Ministro. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Ministro Orlando Silva, sabe-se que aqui em Manaus nós temos um serviço de internet de péssima qualidade. Isso poderá travar os trabalhos da imprensa na hora de enviar materiais para as suas regações. Como ministro, ele está tentando resolver essa questão junto ao comitê local. Bom dia, Miro. Miro, existe um... Essa é uma responsabilidade do Ministério das Comunicações. Inclusive, nós aguardamos as especificações técnicas da FIFA, porque a FIFA pretende, no Brasil, utilizar as mais modernas tecnologias de telecomunicações em 2014. Portanto, há pouco, a FIFA definiu as chamadas especificações técnicas, que são as demandas que ele tem de telecomunicações, porque eles querem utilizar o que há de mais moderno e o que é muito bom para o Brasil, até para transmitir a imagem de país moderno com uma boa infraestrutura. O Ministério das Comunicações é quem tem responsabilidade por garantir um sistema de banda larga, um sistema eficiente para a transmissão de dados. Então, há, inclusive em Manaus, a previsão de investimentos para que tenhamos um sistema eficiente para a Copa e vai ficar como legado depois, para que a imprensa possa utilizar um sistema eficiente de transmissão de dados. há um estimativo inicial de perto de 200 milhões de reais que serão investidos focados na melhoria de infraestrutura de comunicações para a Copa do Mundo. Ministro, vamos a Mossoró, no Rio Grande do Norte, conversar com a Rádio Rural de Mossoró, AM, Cristian Siddhartha. Bom dia. Bom dia, bom dia ao ministro Orlando Silva. ministro, a pergunta é, há sempre uma grande defesa por parte dos governantes locais, pelo menos do nosso, da nossa governadora, em enviar todos os esforços para trazer a Copa, os jogos da Copa para o nosso Estado. Isso realmente se conseguiu, Natal, a nossa capital vai sediar os jogos da Copa de 2014. O que benefícios o senhor, enquanto ministro, consegue enxergar e que investimentos, por exemplo, o senhor poderia citar como bons exemplos de que vale a pena econômica e financeiramente para o Estado ter feito esse esforço para sediar os jogos da Copa. Isso não só para a cidade onde ele acontece. Mas, por exemplo, eu falo de Mossoró, estou estrategicamente localizado entre Fortaleza, capital do Ceará, e Natal, capital do nosso Estado. Então, até onde as cidades ficam vizinhas e nós que não somos tão vizinhos assim, somos até um pouco distantes, nós somos a segunda maior cidade do Estado, localizada em uma posição dessa, até onde a economia do Estado, até onde financeiramente falando, é compensador vocês fazerem um investimento como esse que o nosso Estado também está se mobilizando e já começando a fazer. Veja, Christian, é uma oportunidade, o Estado do Rio Grande do Norte tem recebido mais investimentos em função da Copa do Mundo, por exemplo, 361 milhões de reais foram financiados para melhorar o transporte da cidade de Natal, melhora a capital, mas ao mesmo tempo gera empregos para o Estado, isso vai trazer mais turismo para a cidade de Natal, para o Estado do Rio Grande do Norte, com certeza, cada vez mais gente que for a Natal vai dar uma esticadinha até Mossoró, portanto, eu diria que nós temos que potencializar turismo, temos que valorizar a geração de empregos do Mundial, que é um fato que acontece e outros ganhos na área de segurança, haverá investimentos importantes que vai repercutir para o Estado como um todo, então, eu creio que o governo fez bem de disputar o direito de receber a Copa do Mundo e haverá ganhos em serviços, em infraestrutura, em geração de empregos e no futuro, eu creio que Natal e o Rio Grande do Norte é um ganho muito importante na área turística. Ministro, vamos agora a Porto Alegre no Rio Grande do Sul conversar com a Rádio Universidade AM da URGS, Rejane Salve, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Qual a avaliação que o ministro faz no andamento das obras para a Copa aqui no Rio Grande do Sul e que tipo de preocupação se tem na certificação ambiental dessas obras? Bom dia, Rejane. O Rio Grande do Sul, enfim, dispensa comentários sobre a tradição, a força do futebol, a importância da cidade de Porto Alegre. O estádio do Beira Rio, o Internacional, avançou na fase em que ele sustentou isoladamente essas obras. Você sabe que o Internacional fez um acordo com a grande construtora e eu sei que esse acordo nos próximos dias deve ser formalizado, há o interesse de contrair financiamento do BNDES e nós temos confiança que o estádio do Beira Rio cumprirá os prazos, estará pronto no momento adequado. No caso de mobilidade urbana, tem uma intervenção na Severo do Ilhos, que é uma intervenção importante para o acesso ao estádio do Beira Rio, que está em curso, e há outros oito projetos de mobilidade urbana que estão em fase de licitação. O prefeito Fortunati, que é o responsável por essas intervenções, tem consciência da necessidade de acelerar o ritmo dessas obras e eu imagino que na virada de 2011 para 2012 nós perceberemos claramente as obras em execução na cidade de Porto Alegre. Certificação Ambiental é o interesse nosso da Copa, nós queremos fazer a Copa mais verde da história, os estádios, todos os estádios da Copa têm certificação ambiental, é uma exigência da FIFA, foi uma exigência nossa para garantir o financiamento do BNDES e mobilidade e transporte também esse assunto da sustentabilidade ambiental permeia. Nós valorizamos os que usam energia limpa, os que usam biocombustíveis, veículos sobre trilhos, tudo isso vai fortalecer o selo verde que a Copa deve ter no Brasil. Ministro Orlando Silva do Esporte, gostaria de agradecer mais uma vez sua participação no Bom Dia Ministro. Eu posso fazer um convite? Claro. Eu queria convidar todos que nos acompanham para conhecer o Portal da Copa, o endereço é www.portaldacopa.gov.br tomara que seja assim. www.portaldacopa.gov.br para que vocês possam ter em tempo real as informações sobre a preparação do Mundial do Brasil. É sempre atualizado e vocês terão a oportunidade de acompanhar... É o .org. .gov.br .gov.br É uma chance que vocês têm de acompanhar em tempo real a preparação do Mundial. O portal, inclusive, está transmitindo essa entrevista, ministro. Parabéns ao Portal da Copa pela transmissão da entrevista. Muito obrigado. Obrigada pela participação, ministro, e a todos que participaram conosco desse programa. Até a próxima edição. .